Senhoras e senhores, ator, modelo, ele é um manauara, meus amigos, eu não sabia, está aqui Malvino Salvador! Você é de Manaus mesmo? Estou de Manaus, estou de Manaus, eu nasci e fui criado lá até os meus 25 anos. Você sabe que a mulher manauara, ela bate em homem, é o capeta. É foda, meu amigo, eu conheço lá. Eu sou de lá, né? Mas por que as mulheres de Manaus são tão bravas assim? Na verdade é o seguinte, ela é minha mãe, quem manda em casa é minha mãe, não é meu pai? Então acho que é isso mesmo, está no sangue, sangue indígena, não sei, alguma coisa dali. É porque o Manaus, o Amazonas inteiro, ele tem muita influência da cultura nordestina por causa da migração na época da borracha. E tem a cultura indígena também, sabe que o nordestino, a mulher também é o nordestino, é o capeta. É verdade, mas a manauara pega o pacu e dá na cara. E os homens gostam, eu vou dizer uma coisa pra você, você sabe disso, não tem coisa mais gostosa que você apanhar de mulher. É bom, é uma delícia. Levar um safadão, hein? Mas tem mulher que gosta de apanhar também, viu, Emílio? Olha, eu vou dizer pra você, um homem que tomou um tapa na cara, mas um tapa bem dado, gostou da mulher... Deixa o dente e bamba, que deixa a marca no dedo. Mas isso é uma brinca, né, Emílio? Não, não me lembro. Coto velado. É, é um espetáculo. Olha, eu... Tapa na cara de mulher, eu nunca levei na mão. Pô, eu provoco muito elas. Ah, provoco muito. Pra ela dar. Até ela sentar a mão, né? Dá, mas... Que coisa da quarta série. Pô, dá uma delícia. O homem ama, sabia? Só o papinho faz isso. Você nunca experimentou isso? Uma vez eu bati... Porque normalmente ela põe... O cara apaixonou na hora. O cara apaixonou na hora de uma mulher. Mas a mulher tem que dar aquele tapa, porque mulher dá tapa bem, bem dado. Quando tá com raiva, né? Em Manaus tem essas coisas boas. É o tapa na cara e o rango. O tapa na cara, compadre. É, é verdade. Tá um pouquinho no putupor. Você sabe que eu bolo a fórmula uma vez? E aí a gente fez uma adaptação do cupuaçu. Foi. Cupuaçu é um negócio único no mundo, né? É um negócio espetacular. Eu adoro também. E aí a gente gostou tanto de cupuaçu que tomava cupuaçu. Aí chegou a noite... Tem uma diarreia. A gente colocou vodka no cupuaçu. Foi mesmo. Você tá brincando. Começou, juro por Deus. Mas nós ficamos loucos no quarto. E nós começamos a tentar fazer drink de cupuaçu. E os caras falam assim, estão loucos, pô. Começamos a inventar. Isso aí. Mas vodka já é, Jure. E ficamos atarrachados no vaso. Ficamos loucos. Ficamos loucos no cupuaçu. Ficou bebaça sentado. Pura. Mas o cupuaçu é bom pra caramba mesmo. Imagina. E com vodka ainda mesmo. O peixe é gostoso. É uma loucura. Pô, Manaus. Que belê. Faz tempo que eu não vou pra lá. Precisamos ir pra lá. Muito tempo. Precisamos mesmo. Precisamos ir pra lá. Pô, senão o brasileiro não conhece Manaus. Na verdade, ele vai muito gringo pra lá. Ele tem que conhecer a natureza lá. A natureza lá é linda. Manaus é show. Florestas, os rios. Fazer aqueles passeios de rios lá são muito legais. É um lugar único, né? Você sente um lugar único. É único no mundo, né? É único no mundo mesmo. E o brasileiro não valoriza, né? A Amazônia. A Amazônia é muito linda. Eu tenho orgulho de ser de lá. Em Manaus, você sente um... É uma energia diferente. É uma outra coisa que você sente ali. É um espetáculo mesmo. Manaus é muito legal. E é um roteiro que você falou. Pouco explorado. É pouco explorado aqui no Brasil. As pessoas não conhecem. Vamos admitir também que é um pouco caro, né? Você ir pra lá acaba sendo... Se fosse pensar no preço da passagem. Acaba sendo mais caro indo pra lá. Mas é bom. É muito legal. Mas vale a pena. E Malvino, você morou lá até que idade? Até 25 anos. Aí eu saí de lá. Vim pra São Paulo primeiro. Aí fiquei 3 anos e meio aqui estudando. Aí até fazer a minha primeira novela. Aí mudei pro Rio. Porque aí comecei a trabalhar na rua. Você era modelo, Malvino? Cara, lá eu tinha feito uns desfilezinhos. Mas era tudo por brincadeira. Pra ganhar uns trocadinhos, né? E... Aí também ficava junto com as mulheres bonitas lá. Celeste Calçados. É, Celeste. Boutique da Kika. É mais ou menos isso. Odete Modas. Entendi. Esse aí não é fraco. Ó, eu vou falar pra você. Você é um cara que não sabe nada, Ivan. Pelo menos ele não roubava roupa, tá? Porque você desdenha. Eu estou... Gente, eu não vou falar mais tudo. Eu vou falar um negócio aqui pra você. Mas, Emílio, eu não tô desdenhando. Quando eu falo... Quando eu falo, eu falo com propriedade. Entendeu? Quando a gente vai falar num veículo, fala com propriedade. Que nem ele falou, não, eu fazia um negócio lá. Aí você fala... O Dete... O Dete... É, o Dete Calçados. Você sabia, você é um cara que gosta da noite. Pra você saber que Manaus, Manaus, é a melhor noite do Brasil? Emílio... De balada. O que dá dinheiro são esses lugares, não é? É verdade ou é mentira? Olha, eu não sei se é melhor, mas que lá tem várias noites. É a melhor noite. É mesmo? Lá tem Tecnobrega. Eu não sabia. Não, não é Belém do Pará, que tem Tecnobrega. Noite, noite, balada, festa. Manaus, você come tanto que você dorme a noite toda, tanto que você come lá. Não, não, não. Tô falando noite. Balada mesmo, dança. Balada que vocês vão aqui naquela das bichas lá que você vai sempre. The Week. The Week, lá que você vai. The Week. Em Manaus, tem 30 dessa aí. Tem uma em cada esquina. É verdade ou não? É bastante mesmo. Engraçado porque eu sou... É de pouco tempo pra cá, engraçado. Manaus cresceu muito e não tinha, mas agora tem muita mesmo. É bom fazer compa na Zona Franca também. Muito bem. Só uma coisa, Emília. A japonesa, ela tá em dúvida se vem ou não. Não, obrigado. Ela tá mandando aqui. Pô, não é sério? Ela quer pegar o Malvino? Não, ela quer pegar o Malvino. Não vem, não. Ela tá com dúvida. Não vem, não. Pode falar pra ela vir. Pode falar pra ela vir. Vai chegar aqui. Vem, Amanda. Vem, Amanda, não. Vem, Chapar. Não é que ela tem que gravar um negócio. É, eu sei. É pegar o Malvino. Mas, ô, Malvino, vamos falar da... Vamos falar aqui da Mente Mentira. Isso. Que é Lie of Mind. É, uma peça de um autor norte-americano. Chama-se Sun Shepard. Esse cara também é ator, né? Ele tem mais de 45 peças escritas. Ele ganhou praticamente todos os prêmios que um autor almeja conquistar e ganhar na sua carreira. Ele é hoje o dramaturgo norte-americano mais importante. E esse texto eu conheci cinco anos atrás. Eu tava lendo bastante peças de teatro porque eu tinha vontade de montar uma peça onde eu pudesse atuar também. Mas um texto que fosse contundente, que pudesse realmente ter alguma importância, né? Pra ver essa comunicação com o público. E quando eu li, cara, essa peça, eu fiquei assim, embasbacado mesmo com a qualidade da dramaturgia. Com o que ela... E como que ela me afetou, sabe? Porque é uma peça que era um drama, mas ao mesmo tempo tinha suspense e me causava muita curiosidade pra saber o que ia acontecer no final. E tinha muito humor. Então eu me divertia com ela também. Aí eu falei, não, tem que montar essa peça. Era uma peça difícil de montar porque tinham oito atores, né? Em cena. E aí eu fui à luta. Foi uma correria danada e acabou. Foi lá, arrumou patrocinador. E fui atrás de patrocínio. Renner e Porto Seguro. Eu agradeço eles aqui porque realmente sem eles eu não conseguiria mesmo. Uma peça grande, não tem como. Você, teatro no Brasil é muito caro, né? Você vê pelo preço que você paga mínimo de teatro. Tudo é muito caro. Confecção de cenário, de figurino, todos os profissionais. Hoje fazer teatro no Brasil é muito caro e não sustenta com a própria bilheteria. Porque nos Estados Unidos o cara faz uma peça que acaba sendo encenada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dois horários. Então o cara pode ter um investidor que investe na peça e acaba tendo retorno financeiro. No Brasil não tem condições. Você precisa realmente da força desses patrocínios, entendeu? E tudo na raça, né? E na raça. Demorou cinco anos, mas eu consegui. E eu acho que foi muito legal porque aí foi o tempo necessário para aproximar as pessoas mais bacanas para esse projeto. O Paulo de Moraes, que é o diretor, também diretor do grupo Armazém de Teatro, é um encenador assim, excepcional. Assim, de uma qualidade artística incrível, sabe? Eu já vim acompanhando o trabalho dele há muito tempo no Rio de Janeiro e eu consegui convencê-lo a fazer a peça. Eu acho que muito pelo fato de ele já conhecer o texto. Aí topou fazer e daí pra frente a gente foi chamando um em outro. Hoje eu tenho um elenco maravilhoso. A peça é bem bacana. Tem quatro estrelas na Veja, quatro na Folha. Tem críticas maravilhosas, assim, sabe? Estamos eu, a Fernandinha Machado, que tá arrebentando. Demais. Ela tá muito, muito bem. Eu acho que o personagem mais difícil da peça, o dela, sabe? Ela tá mandando muito bem. O Zé Carlos Machado, que é o ator do Tapa daqui, maravilhoso, sabe? Um ator zaço, tô aprendendo muito com ele. A Malu Valle do Rio. Aí nós temos a Kelly Freitas lá do Rio também. O Marcos Martins, que também era do grupo do Paulo. E o Augusto Zaki, que também já fez trabalhos com o Tapa. Então eu tenho um elenco muito coeso, sabe? Pessoas que transitam no teatro há muito tempo. Então eu, na verdade, eu sou o mais inexperiente, né? Então eu tenho... Tá sendo muito importante pra minha carreira estar fazendo essa peça hoje. Mas é pra rir ou pra chorar? Ou pra ter medo? Eu acho que é uma peça que... Se emocionar. É uma peça que ela vai... Ela não tem um viés único. Ela não é só uma comédia. Ela não é só um drama. Então por isso que quando eu falo sobre ela, eu falo que é uma peça que vai te afetar em vários sentidos, sabe? Em determinado momento você vai se identificar com aquela personagem e com o drama da peça e acabar se identificando porque você tem, às vezes, pessoas na família ou amigos que têm uma história parecida com a daquelas personagens. E você acaba se emocionando pelas situações e pela áurea poética que também acaba sendo... Que acaba permeando o espetáculo, né? Através da música, através da movimentação dos cenários e da luz e da própria interpretação dos atores. Então é superprodução, né? Agora. É uma superprodução, é. Agora tem uma peça com humor o tempo inteiro. O humor tá o tempo inteiro suavizando a peça e que eu acho que as pessoas acabam se divertindo muito também. E fala do que ele... Sexo, drogas, rock'n'roll, morte... A gente fala de sedução, fala sobre temas familiares. Ah, tem uma sedução, rola... É, rola, rola, rola o jogo de sedução ali. Ah, é chique, hein? Sedução ali. Fala sobre a relação de casal e de família, principalmente. Então, duas famílias... Duas famílias são afetadas pela separação de seus filhos. Jake, que é o Malvino, e Beth, que é a Fernanda Machado. Após uma relação violenta, o casal tem que se readaptar ao convívio de seus parentes e ao entrelaçamento das famílias. Entendi. O casal se separa e tem que voltar pra família. Exatamente. Entendi. O negócio é feio. O negócio é bonita, né? E a partir daí, quando os dois voltam às suas famílias, é que começa a ser destrinchado todas as relações familiares dessas pessoas e você acaba descobrindo coisas muito mais profundas, sentimentos muito mais profundos e a relação do homem com a própria cultura, entendeu? Que a cultura pode afetar essas famílias positiva e negativamente. Isso é muito legal. Muito bem. Então, olha, é o seguinte, tá em cartaz aqui no Raul Cortez. Opa. Plínio Barreto 285, Bela Vista. Hoje tem sessão. Olha que bacana. Pegar uma sexta, nove e meia. Hoje é quinta. Hoje é sexta. Hoje é sexta. É lá que você tem informações e já compra o seu ingresso. Dois meia dois meia zero dois meia um. Perguntas. Dona Amanda. Eu tenho. Você é aquele típico cara sem camisa peludo na novela. Juro nada. Juro nada. Sem camisa peludo. É, é o típico. Não, o peludo é o Pasquinha. Também. Você tá naquela vertente. O Pasquinha. Você tá na mesma vertente que ele. O Pasquinha é o ador. O Pasquinha é o típico. Fala no microfone, Jack. O cara trabalha no mar. Eu queria saber uma coisa. Esse negócio de ficar sem camisa. Você fica mal. Você fala, ai, tenho que malhar meu abdômen para parecer muito gostoso para minhas fotos. Você não tá falando a realidade. Porque a primeira novela que eu fiz, A Cabocla, eu não fiquei... Nenhuma cena sem camisa. Nenhuma cena sem camisa. Não, uma gêmea, nenhuma cena também. No Profeta, a mesma coisa. Eu só vim ficar sem camisa em Sete Pecados quando eu era um boxeador. Não tinha como eu não ficar sem camisa. A favor de mim. Eu era um boxeador. Mas o seu corpo reúne condições. Ela foi. Não, eu faço esportes desde criança. Na verdade, a minha vida, eu não consigo viver sem fazer esportes. E fazer esportes, pra mim, eu acho que é uma coisa assim, tem que ser diário, né? Porque isso me faz bem. Você fica falando isso pra eles são uma delícia. Não, eu faço esportes. Eu fiz sete anos de natação e eu competia. Aí depois eu fiz três anos de jiu-jitsu, eu competia também. Depois eu fiz dois anos de judô, também competia. Hoje eu faço boxe há quase quatro anos. Não compito mais, porque agora eu tô à tona, não dá mais pra competir. Mas luta com bolinho. Já fiz capoeira. Então assim, já fiz musculação também. Aí musculação... Aí eu admito que quando eu tinha 16 anos eu era muito magro. Eu era raquítico quase, né? E aí eu tinha um certo complexo com a minha magreza. E eu fui fazer musculação pra ver se eu dava uma encorpada. Mas isso hoje em dia eu não faço, eu não malho mais. Eu faço só boxe. Então eu acho que a minha estrutura física, ela vem a partir desse histórico de esporte que eu tenho feito. Mas você tem uma cobrança, você tá sempre lindo o tempo todo? Não, porque na verdade eu como de tudo, eu faço... Nunca vai ser. Não, vai ser também, né? Não, você é bonita. Não, você é bonita. Não, você é bonita. Eu nunca vou ser. Você tá bem. Eu não tenho cobrança. Porra. Não, eu não tenho cobrança. Eu acho que... Eu entendo. Eu como de tudo, eu faço as coisas que eu gosto. Acho que o importante é ser feliz. Eu devo imaginar que você come de coisas. Você me desculpa. Mas estão falando aqui. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Agora tô tranquilo. Prazer de tudo. Fazendo adendo pra Amanda, você tem uma definição abdominal exclusiva. Uma das maiores definições de abdômen. Eu travesse. E uma sincronia no mamilo que poucas pessoas atrasam. É o quê? Sincronia? Que que é uma sincronia no mamilo? Algumas pessoas tem o mamilo caído, mesmo sendo forte. O mamilo dele fica na parte do meio, que favorece o toque. Parabéns. É difícil. Isso daí é genética. Deve ter pego do seu par. Parabéns. 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 Você pode mostrar o mamilo? Só mostrar o tórax. Para! Não vai, meu! Eu tenho uma curiosidade. Pode ver. Depois quem quiser colocar no Google e match. O cara tem o mamilo simétrico. Coloca pra ver se não é simétrico. O cara vem aqui, obrigado por isso, velho. Eu preciso saber. Do mamilo pro pescoço. Eu preciso saber assim. O que que é uma sincronia no mamilo? É a distância do mamilo pro pescoço ou do mamilo pro umbigo. Ele tem o mesmo que pode colocar. É uma palma. É perfeito. Parabéns. E isso faz o que? É simétrico. Isso faz ter um dos mamilos mais... E o Dura que a gente tá mentindo. É maravilhoso. Pode ver. É verdade mesmo. É simetria. É simetria. É simetria. Pra você ter o rosto perfeito, o que que você precisa? Cara, simetria. Simetria. Simetria, exatamente. Geometricamente falando, você tem uma sincronia. Agora vem cá, como foi que você descobriu isso? Olhando na internet. Ó, cuidado, hein. Ó, vai, ó. Vai.